Eu vou conversar com o Marcelo Beckler, as últimas informações da Operação Neymar. Beckler, ontem o Piquet usou o Instagram para dar uma agitada, ou não? Ele usou o Instagram para dizer que o Neymar fica, ou aquele fica dele fica diferente? Eu queria que você traduzisse. Só você sabe, Marcelo Beckler. Bom dia para você, Bruno. Bom dia, Fernando Campos. Mas é bom dia ainda, né? São 11h45 daí, são 4h45 da tarde aqui em Barcelona. E acredite, dá a hora que vira notícia, porque são 16h45 da segunda-feira. E o Piquet colocou essa mensagem aí nas suas redes sociais, né? Ele colocou no Instagram, depois subiu a mesma foto no Twitter e com a mesma legenda. Siqueda, dizendo que Neymar fica no Barcelona. Gerard Piquet, que é muito próximo ao Neymar. Gerard Piquet, que foi um dos responsáveis por conversar com o Neymar nos últimos dias e convencê-lo a ficar no Barcelona. Agora, o que acontece? Temos exatamente 17h45 desde a postagem inicial do Piquet. O Barcelona segue em silêncio absoluto. O Neymar segue em silêncio absoluto. O Neymar subiu, algum tempo depois, uma hora depois dessa foto do Piquet, um history no seu Instagram, com uma foto com a Demi Lovato, uma artista norte-americana que é muito amiga do Neymar nesses últimos dias. Mas, sobre a permanência do Neymar, nem mais um pil se foi dado dentro do Barcelona. Não houve um comunicado do jogador, não houve um comunicado do clube, nem mesmo uma manifestação via redes sociais de nenhuma das partes. Por enquanto, existe um comunicado apenas do Gerard Piquet, dizendo que Neymar fica no Barcelona. Neste momento, o que o Neymar está fazendo? Ele está treinando nos Estados Unidos. O Barcelona segue se preparando para o próximo jogo. Vai ser contra o Manchester United na International Champions Cup, que a gente está acompanhando aqui nos canais de esporte interativo. Antes do treinamento, o Jordi Alba compareceu frente aos meios de comunicação. Ele que é muito próximo do Neymar. Para a gente não falar que existe uma panelinha, mas existe um grupo de jogadores que é muito amigo, que é composto pelo Neymar, o Luiz Soares, o Lionel Messi, o Gerard Piquet e também o Jordi Alba. E o Alba disse, sobre a mensagem do Piquet, vocês têm que perguntar para o Piquet. A única coisa que eu sei é que o Neymar é feliz em Barcelona e até que se prove o contrário, eles seguem com a gente. Ou seja, mais de 16 horas depois da postagem do Gerard Piquet, o Jordi Alba, um companheiro e amigo do Neymar, evitou endossar as palavras do zagueiro do Barcelona, dizendo que o Neymar vai ficar por aqui. A gente pode ver aí, Bruno, como a imprensa daqui vem tratando isso. O Jornal Esporte e também o Jornal As, colocaram nas suas edições online mensagens ou apurações de bastidores da diretoria do Barcelona se mostrando reticente, do entorno do Barcelona se mostrando reticente com a mensagem do Piquet, o que é engrossado esse caldo por conta da demora de qualquer tipo de manifestação por parte do Neymar. A qualquer momento, evidentemente, pode sair um anúncio do Neymar, Bruno, porque ontem à noite essa mensagem do Piquet surpreendeu a todos. A informação que eu tinha, a informação que o Esporte Interativo tinha, é que até ontem à noite aqui na Europa, mais precisamente às 8 horas da noite aqui na Europa, existia um otimismo muito, muito grande do Paris Saint-Germain em contar com o Neymar, que tinha tudo certo e acertado com o Paris Saint-Germain na última semana, balançou no sábado, depois das reuniões do pai com o Barcelona, a coisa parece ter esfriado para a permanência dele no Barça, e depois o Piquet surpreendeu a todo mundo com essa mensagem que ele postou já às 11 da noite aqui na Espanha. Nesse momento, o que temos é um compasso de espera para ver se alguém confirma a informação do Piquet, ou o Barcelona ou o Neymar. Hoje, nenhum jogador mais do Barcelona se pronuncia oficialmente, foi só o Jordi Alba que apareceu antes do treino, e a gente vai esperar. Ficar ligado, principalmente em redes sociais, pela forma com que o Piquet fez, é bastante provável que se o Neymar der o sim definitivamente, isso seja divulgado em suas redes sociais, e não em um canal oficial de comunicação do Barcelona, e não em uma entrevista coletiva. Bruno? Marcelo Beckler, à sua disposição também, Fernando Campos. Primeiro, bom dia aí para o Marcelo, porque ficou certa dúvida aqui, a galera brasileira, para essa tradução do Siqueda, porque tem gente que acha que pode ter sido um pedido do Piquet, tipo, fica Neymar, e tem gente que trata como um anúncio, o Neymar vai ficar. Como é que a imprensa espanhola está tratando isso? É um pedido, é um anúncio de que o Neymar vai ficar, pela força que o Piquet tem internamente no Barcelona? Muita gente falando que ele é mais presidente até que o Bartomeu hoje. Você encara como um pedido para o Neymar ficar, ou como um anúncio? Ele vai ficar, está decretado? Não, não, isso é um anúncio. Se ele vai ficar e está decretado, vamos esperar as próximas horas. Mas a forma com que está escrito, Siqueda, é uma afirmação. Ele fica. Se fosse um pedido, seria Queda-te. Seria no imperativo, enfim, a forma de escrever seria diferente. Siqueda é afirmativo. Ele fica. Então, a pergunta seria escrita de uma forma diferente. De fato, Fernando Campos, o Piquet tem um peso muito grande para defender o Barcelona. E aqui se fala, inclusive, e se expõe exatamente à fragilidade da diretoria quando é o Piquet que toma as rédeas da situação. O Piquet foi um dos responsáveis por balançar o Neymar no sábado. O Piquet anuncia no domingo. É o Piquet que defende o Barcelona quando entende que é prejudicado pela arbitragem. É o Piquet que peita a liga aqui da Espanha quando entende que o Real Madrid é beneficiado e o Barcelona é prejudicado. E, igualmente, é o Gerard Piquet que apresentou ao Barcelona a Rakuten, a nova patrocinadora do Barça, que vai despejar mais de 50 milhões de euros nos cofres do Barcelona. Foi ele que intermediou para que o empresário japonês conhecesse o Josep Maria Bartomeu. Tudo isso veio via Gerard Piquet. Ele é uma figura, nesse momento, muito importante dentro do Barcelona. Mas ele que gosta muito de pôquer. O Neymar que gosta muito de pôquer também. Pelo silêncio das últimas horas, o que se interpreta por aqui, e eu também interpreto assim, é que o Piquet deu um all-in. Sabe quando você faz aquela jogada que você coloca todo o seu dinheiro, arrisca tudo? Que foi o que o Piquet fez nessa mensagem para o Neymar. Ontem parecia ser um anúncio oficial, e o silêncio das últimas horas volta a colocar uma interrogação na cabeça de todo mundo. Uma coisa certa. O que existia até a semana passada? Que o Neymar tinha tudo certo com o Paris Saint-Germain? Que era uma questão de tempo para o contrato ser redigido? Isso não existe mais. O Neymar roeu a corda, repensou a sua posição. O que existia no sábado do Neymar querer ficar? Não existe mais também. O que existia até o domingo à noite do Paris Saint-Germain estar muito confiante? Não existe mais. E talvez a mensagem do Piquet postada às 11 horas da noite, na hora da Espanha, também não exista mais. É um caso com muitas reviravoltas. A gente dizia aqui na semana passada, se as promessas forem mantidas, se os combinados forem cumpridos, o Neymar será jogador do Paris Saint-Germain. As promessas não foram cumpridas. Os combinados não foram mantidos. O que era uma situação que poderia virar por algum detalhe financeiro, mas a parte do Neymar estava absolutamente definida. Tinha comunicado a jogadores do Barcelona, a jogadores do Paris Saint-Germain, a amigos em Barcelona, a amigos no Brasil. Isso não existe mais porque o Neymar seriamente repensou a sua ida para o Paris Saint-Germain. E nesse momento tudo pode acontecer. Até mesmo o anúncio do zagueiro capitão, zagueiro presidente, porque ele não é capitão do Barcelona, Gerard Piquet. Isso também pode virar nesse momento. A gente tem que estar atento a cada minuto por aqui, porque a qualquer momento pode sair algum anúncio de que o Neymar fica ou que ele se vai do Barcelona. Ô Marcelo, existe a possibilidade do Barcelona aumentar o salário do Neymar? Melhorar o contrato, que já é ótimo, que foi melhorado há pouco tempo, Marcelo? Essa é uma pergunta excelente, Bruno, e é difícil que isso aconteça, viu? Existe dentro do Barcelona patamares de salários. O Messi ganha mais do que todos, depois o Neymar ganha próximo de Luiz Soares e também de Andrés Iniesta, depois entram outros capitães como o Javier Mascherano e também o Sérgio Busquets, e depois entram jogadores que não são capitães, não são jogadores-chave do elenco, mas que são importantes. Gerard Piquet, Arda Turan são outros jogadores que têm um salário muito alto por aqui. O Neymar renovou o seu contrato em junho do ano passado. Ele passou a ser o segundo jogador mais bem pago do elenco do Barcelona, só atrás do Messi. Depois renovaram o contrato. O Luiz Soares, o Sérgio Busquets e o Javier Mascherano tinham renovado um pouco antes, mas principalmente, depois de todos, renovou o Lionel Messi. Se o Barcelona aumenta o contrato do Neymar, ele sobe desse patamar. E muito provavelmente ele puxa quem vem atrás com ele, para não ficar num patamar tão longe, e ele deveria puxar o Messi ainda mais à frente, porque o Messi tem que ganhar, segundo entende o Barcelona, muito mais do que todos os outros. O Barça não teria condições de fazer essa operação. Ou os jogadores abririam mão de ganhar mais. Tudo bem, Neymar quer ficar aí para ele se ele tem que ganhar mais. Aceitamos que ele ganhe mais e nós não. O que é muito difícil, porque isso não depende só dos jogadores. Isso depende dos agentes, dos jogadores, do que foi acordado previamente, de quem trata a carreira dos jogadores, e não apenas do futebolista propriamente dito. E outra coisa, o Barcelona não consegue, não tem o que eles dizem aqui, músculo financeiro, não tem força econômica o Barcelona, para se aproximar do que oferece o Paris Saint-Germain. Para se aproximar do que oferece o Paris Saint-Germain. Então, se o Neymar ficar no Barcelona, deve ser simplesmente por um desejo dele, não por um novo contrato. Não existe um grande leilão do pai nesse momento. O que existe é, o Neymar se comprometeu com o Paris Saint-Germain. Se ele quebra esse acordo que existia com o Paris Saint-Germain, ele e o seu pai ficam queimados, entre aspas, no mercado, porque fizeram um acordo com outro clube, e aí pegaria muito mal que eles ouvissem uma proposta, que eles chegassem perto de anunciar e voltassem atrás com o Barcelona, para se negociar depois uma possível saída dele com o Barça, todos vão pensar duas ou três vezes antes de fazer isso. Bruno? Bruno?